É assim, é assim, é assim, é assim, ó. Quebrou, Pedro? É o 1 de 9. O 2. 3. O que é isso, caramba, velho? Ah, o 4 é assim também, ó. Ah, o 4 é assim, ó. Isso é o 1 de 10, ó. Isso é o 1 de 10, ó. É? Marca? Hahaha. É? É, dá pra ver, mano? Não, não é o garbunic. Ah!